e fala galera do garagem rj seja bem vindo ao melhor canal fica comigo até o final estamos aqui com o feed fastback powered by abat esse aqui não é o powered by abat esse aqui é o abat pessoal porque olha aí turbo 270 e agora sim eu mostrando o carro para vocês por fora e olha aqui no paralama do carro a plaquinha abat rodas exclusivas desta versão olha como o carro é bonito e ponente bacana demais né os faróis dele full led literalmente porque ao contrário do pulse né o fastback ele tem o farol full led então não vai ter a seta aqui a seta é junto desse led aqui aqui na parte superior do farol os para-choques dessa versão abat também ó são diferenciados a grade em black piano com a logo abatica no meio esse friso vermelho que percorre a parte inferior do para-choque então é um carro muito muito bacana tem esse detalhe aqui na parte superior que imita fibra de carbono bem bonito aqui tem um totem indicando e as concessionárias que podem vender o abat ele tem um espaço destinado a linha abat tá também temos um pulso aqui é um pulso abat e o pulso abat ele tem a frente do fastback abat olha aí tá vendo o farol é igual porém no pulso convencional tá vendo o para-choque igual no pulso convencional que é este aqui você vai ver que o para-choque e o farol muda olha aí o farol é de led sim porém ele tem a seta aqui ó que é comum e o para-choque não tem aqueles recortes ó ver que a grade muda então sim é diferente sensor de anteiro de estacionamento né um carro muito bacana teto preto ele não tem teto solar mas tem o teto preto com anteninha ali ó que dá esse aspecto né de um carro ali como se fosse um teto panorâmico esse por ser na cor branca tem aqui esse spoiler trazer né um aerofólio bem interessante aqui escrito abat e aqui o o fastback essa loja é a urubarra pessoal fica aqui na barra da tijuca nós temos contato do consultor fernando que é o que tá atendendo aqui do nosso lado aqui então você que quiser este carro aqui se interessou você também pode tentando contato conosco que do canal aqui embaixo tá aparecendo o zap da equipe do canal pode estar entrando contato que a gente tira suas dúvidas e linkamos vocês aqui com a loja pessoal olha que legal cara lanterna aqui traseira em led carro é bem bonito chama atenção e agrada bastante olha interior os bancos o escorpião aqui ó os bancos manuais tem rebatimento elétrico do retrovisor este carro volante com couro costurinha vermelha aqui a bolsa do airbag painel digital ar digital carregador produção freio de mão eletrônico porta copos apoio de braço revestido em couro com porta objetos aqui o escorpiãozinho ali a plaquinha escrito abat tem esse detalhe que é um couro espécie de um couro sintético com essa costura vermelha pessoal pode estar chamando a gente nesse zap aí que eu já mostrei no começo do vídeo que o zap da da equipe do canal vamos estar linkando você com a loja vendo o melhor preço carro pronto entrega tudo para te ajudar também tem o contato do consultor Fernando aí na descrição parceiraço aqui do canal de longa data então galera também temos contato com blindadora poxa eu não quero blindar meu carro não tem problema nós ligamos você com a blindadora cotamos preço de blindagem para você isso vale para todo o Brasil tá galera você pode não tá aqui no rio mas a gente também te ajuda a gente ajuda nesse quesito e também temos parceria com seguro você quer fazer a proteção do seu carro para o seu veículo ali com a baimotros a empresa parceira do canal também chama no WhatsApp do canal aí que a gente linka vocês com a loja com a baimotros isso é para todo o Brasil a não sou do rio mas quero pelo gê meu carro a gente faz a cotação tem proteção contra roubo furto colisão perca a total causas naturais enchente pegou fogo enfim assistência 24 horas reboque e paga a FIP do seu carro também aceita carro de leilão tá ali fazer a proteção de carro de leilão também você compra um carro no leilão enfim eles fazem proteção também fechou galerinho então já deixa o like nosso Instagram na descrição e e-mail também na descrição do vídeo que é o nosso e-mail é garagemrlta digital 21 arroba gmail.com ó este carro aqui tem teto preto quebra sol com espelhinho a iluminação está aqui dentro iluminaçãozinha retrovisor eletrocrômico bacana esse carro tem airbag frontal airbag de cortina não tem de não tem achava que tinha um flashback ele só tem airbag frontal e lateral airbag lateral tá mas o carro esse console do flashback acho muito legal esse console aqui ó que ele faz esse essa divisória né que do meio do carro na parte frontal é bem interessante tem aqui o auto hold né ar digital de uma zona só aqui a central multimídia vai acender ele a central multimídia painelzinho digital volante com pedal shift ó e esse carro tem um câmbio automático de 6 velocidades o at6 esse motor um ponto 3 pessoal que a gente já conhece no renegade a toro no compas né o turbo flex que é o motor um ponto 3 turbo o gs e até 270 com 185 cavalos de um danal 180 na gasolina e 27 meios de torque em tempos dos combustíveis essa multimídia tem gps nativo esse detalhe vermelho legal né vermelho acetinado olha gps nativo que chique aqui detalhe do ar condicionado som bacana e aqui detalhe dos aplicativos interessante pessoal o 0 a 100 esse carro em 7,6 segundos com velocidade máxima de 220 km por hora aqui temos um porta-objetos aqui você puxou já acessa ao capô aqui aqui você baixa a regulagem de altura e profundidade do volante esse carro pessoal tem esse motor como falei de 185 cavalos no etanol 180 na gasolina 27 meios de torque e esse torque tá disponível a 1750 rpm aqui você abre o capô mostrar vocês ó você tem que essa travinha você aperta de um pouco esse motor pessoal tem injeção direta de combustível corrente de comando não possui correio dentada comando de válvulas duplo no cabeçote e aqui a vareta que se tirando aqui encaixa aqui para manter o capô erguido muito bacana tá aí o motor com a capinha e aqui a plaquinha escrito abat tá bom muito muito legal a mas muita gente vai falar né que o pessoal só ver só ver os problemas a mas o carro tá abaixando olha como é que tá esse motor pessoal até onde eu sei não tem mais esse b.o. tá esse carro aqui já é 25 então aqui ó 25 não sei que é 24 os 24 e 25 que eu sei já não tem mais esse b.o. tá pessoal teve essa questão no começo quando lançaram esses motores gs.t270 mas até onde eu sei já não tem mais isso já foi sanado tá pessoal você pode comprar o carro tem revisão tem garantia o carro então qualquer b.o. que der pessoal só vai ser vindo na concessionária isso pode acontecer qualquer marca a mas o carro é zero carro o carro é só com a máquina pode dar problema também fechou então vamos lá fase de consumo de acordo com o que meta esse carro faz 10,3 na cidade na gasolina 13,1 na estrada na gasolina metanol 7,2 metanol na estrada 9,3 chave presencial você apertou a tela do carro colocou a mão já destrava o carro detalhezinho black piano né na lateral do carro aqui ó a roda ó black piano com esse arco vermelho que é bem legal aqui a medida do pneu é 215 45 aro 18 tem aqui é esse detalhezinho da soleira né remetendo ao escorpião que é a logo abat mas o carro no geral me agrada bastante que porta luvas cai suave ó e temos aqui iluminação ó suavezinho hein gostei muito isso aqui ó muito bacana mesmo tem um couro na porta com a postura vermelha black piano e aqui a porta traseira também couro com a postura vermelha olha que legal carro muito interessante saída de aqui na parte traseira e aqui entrada usb do tipo a e do tipo c para carregamento olha que carro bacana aqui PQP teto preto e aqui detalhe do banco traseiro do carro né o espaço ó o espaço do Fastback é bom e uma coisa que eu gosto no Fastback em relação ao Pulse é o banco traseiro que você não fica meio que assim não ó no Fastback é que tu consegue ir mais reclinadão mais relaxado você consegue deitar um pouco mais a coluna que eu acho legal né no e o caimento do teto até que não tão apertado não ó o pulso que parece um pouquinho mais alto aqui atrás mas em compensação você vai meio que assim no pulso né sente que o banco tá te te pressionando né mas o espaço para perna é bom eu que tenho um metro 71 sou muito confortável dentro do Fastback pessoal falando de dimensão esse carro tem 4,42 de comprimento 2,53 de entre-eixos 1,78 de largura e 1,53 de altura vamos falar agora de porta-malas desse carro tem uma capacidade ali pessoal de 516 litros o tanque de combustível de 47 litros você abre aqui o porta-mala aqui o tanque de combustível de 47 litros do lado de cá se você perguntar o valor pessoal hoje um carro desse aqui tá aproximadamente aí uns 147 148 mil reais tá bom valor na descrição do vídeo também junto com nosso Instagram e nosso e-mail fechou mas podemos estar vendo aí com alguma condição especial para você aqui iluminação no porta-mala aqui tem esse tampão ó olha que legal esse tampão rígido aqui bem interessante pessoal esse tampão aqui lembra muito da BMW cara não é só aparecer do carro que lembra BMW não se você for ver uma x4 ou x6 tem um tampão bem similar isso aqui só que o da BMW tem escrito aqui ó x6 nessa partezinha tem uma plaquinha escrito x6 e aqui estepe ó aqui tem um lugar que você põe a mão puxa e tá o estepe ó estepe temporário fininho tapete escrito abat com a costura vermelha bom porta-malares cara o porta-malares do fastback é sensacional e é isso tá visto aí o carro espero ter gostado Fiat fastback rodas aro 18 freio discos somente na dianteira tá na traseira tambor e eixo de torção na traseira e suspensão independente para que fecham na dianteira é isso aí galerinha tamo junto valeu e aí